bom pessoal vamos lá é um vídeo rapidinho aqui sobre filipenses surgiu mais uma discussão no grupo né só dessa vez é com o Numa no Uruguai nada contra ele mas a discussão é sobre isso daqui ó será que Paulo falou ou não falou que a lei de a Torá a lei era esterco né eu apresentei esse versículo aqui ó que é o versículo onde Paulo fala e estas coisas considero como escore esterco primeiro foi dito lá que a palavra não seria esterco né não é escória tem uma grande diferença como eu digo sempre nesse canal se já estão até enjoado de ouvir falando a bíblia não foi escrito em português pessoal a gente tem que ver o que a palavra quer dizer no original tanto que a palavra aqui ó em grego essa palavra aqui ó só mostrar pra vocês o aparato crítico escubalon ó ela é isso daqui ó lixo borra esterco aqui ó e fios dregs dung esterco é isso que é a palavra em grego então eu não posso me basear em tradução tanto que algumas bíblias inclusive traduzem como esterco inclusive a versão espanhola aqui ó esterco está vendo a mesma palavra algumas bíblias até traduzem assim então a palavra é isso mesmo Paulo está falando sim que a lei aqui é esterco tá pessoal aí o numa falou que eu não estava ignorando o contexto né que eu que não era da lei que paulo estava falando que era da vida pessoal dele de outras coisas então vamos fazer uma análise aqui até porque eu nunca abordei esse versículo aqui no canal aqui eu copiei ou a de do versículo 5 ao 9 vamos ver que paulo está falando paulo está falando aqui de si mesmo paulo circuncidado ao oitavo dia é dele que ele está falando da linhagem de israel da tribo de benjamim hebreus de hebreus então paulo está falando de si segundo a lei fui fariseu aqui paulo está falando que segunda lei de moisés a torá fui fariseu segundo o zelo zelo pelo que pessoal o que paulo está falando aqui que ele tinha um zelo pela lei não é o que diz aqui o contexto segunda lei a torá eu fui fariseu segundo o zelo ou seja o zelo pela lei perseguidor da igreja então paulo está dizendo que como ele tinha muito zelo pela lei da de deus na pela torá ele perseguiu a igreja segundo a justiça que há na lei não é o que paulo está falando aqui ó vou ler de novo a segunda lei a torá eu fui fariseu segundo o zelo né pela lei foi um perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei irrepreensível olha aqui o versículo chave onde paulo muda mas eu vou falar desse versículo mais pra frente mas o que para mim era ganho reputeio por perda por cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas por excelência do conhecimento de cristo agora que nem eu falei de alguns vídeos pra vocês esse versículo aqui a chave do entendimento exegético se eu lembra que eu falei que tem versículos que eles são antagônicos onde o autor faz um paralelo entre coisas opostas que nem lá o de jesus bebia ele fala ver joão que não come não bebe veio filho do homem que come e bebe o autor faz um paralelo antagônio então eu fiz uma tabela linha aqui ó do que paulo está falando ele está falando da vida dele ele é o foco principal aqui do texto e ele está falando de perdas e ganho olha o que diz o versículo 7 o que para mim era ganho ou seja o que era ganho eu reputei por perda então paulo está falando de ganho e perda ganho era o que ele tinha ganhado antes de conhecer cristo isso aqui ó esses versículos anteriores era o que ele tinha por ganho e perda era o que ele perdeu aquilo tudo depois que ele teve conhecimento de cristo então paulo está falando de ganho e perda o que era ganho ele tomou por perda ok vamos ver aqui na tabelinha ganho circuncidado oitavo dia da linhagem de benjamim e hebreu dos hebreus segundo a lei fui fariseu segunda lei segundo o zelo pela lei perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei não era isso que paulo tinha como ganho aí ele tomou isso aqui como perda porque porque o novo ganho dele foi o que o conhecimento de cristo jesus então paulo aqui ele faz aquele mesmo antagonismo que é típico da bíblia perda ganho ganho perda inclusive aqui eu pus errado né aqui seria perda né porque ele perdeu isso daqui e esse aqui seria o ganho né agora que é o que ele ganhou depois que ele conheceu jesus o conhecimento de cristo vocês estão vendo aqui o paralelo o paralelismo que paulo faz a perda ganho ele perdeu tudo isso aqui que ele tinha aprendido na lei a justiça que ele via na lei de moisés e ele ganhou uma nova entendimento através do conhecimento de cristo perda ganho então o que paulo está falando aqui que era esterco o que ele hoje ele tomava como esterco aqui ó e hoje as considero como escória era tudo aquilo que ele tinha como ganho antigamente a lei o conhecimento que ele vinha que ele tinha da lei simples não tem muito que ir além do que está escrito aí o nome apostou aqui depois lá no grupo um versículo de romanos né a lei é santa não sei o que bom primeiro que não é romanos que está analisando né que nem eu digo em teologia a gente tem que primeiro se focar num ponto sem estar se focando aqui no zelo lei esse aqui tem que ser objeto do nosso nossa análise independente do que paulo tenha falado em outros livros até porque em teologia nós sabemos que nem todas as epístolas são de paulo mas a de filipenses com certeza é porque ela é mais antiga e ela tem todas as características do autor paulino essa tabela que eu já mostrei na série análise crítica então independente do autor de romanos ter falado uma outra coisa ali tem um outro contexto mas o fato é que aqui em filipenses paulo está desabafando ele faz um paralelo entre o que ele aprendeu na lei de moisés e o que ele aprendeu quando ele conheceu jesus o que ele aprendeu na lei de moisés ele tinha como ganho quando ele era fariseu uma pessoa zelosa da lei e depois que ele conheceu o cristo ele tomou aquilo que ele tinha aprendido como esterco simples é o que está escrito tá bom pessoal então só um vídeo e rapidinho paz a todos